Mas também sabemos que as pessoas com desigualdades são capazes de melhorar a sua própria situação. O príncipe herdeiro da Noruega visitou na tarde desta quarta-feira a H2N, TV Surdo e o Media Lab. O foco da visita centrou-se essencialmente nos desafios da TV Surdo, nos quais o monarca classifica como um problema global. Apesar dessas barreiras, o príncipe herdeiro referiu que as pessoas com deficiência são perfeitamente capazes de melhorar a sua própria situação. O programa da TV Surdo, emitido em vários canais abertos, com destaque para a televisão do Moçambique e STV, canal do Grupo Soigu, ilustram parte desse contributo na melhoria da própria situação das pessoas com deficiência. Felizmina Banze, diretora executiva da TV Surdo, apresentou também aos visitantes outros aspectos relacionados com a promoção da igualdade e a inclusão no país. Em relação aos conteúdos audiovisuais, para além da qualidade dos vídeos inclusivos, o príncipe herdeiro, encorajou a TV Surdo a continuar a promover uma sociedade mais inclusiva. O acesso à informação e a inclusão de pessoas com deficiência é extremamente importante. Isto é por isso que o trabalho da TV Surdo é tão valorável. E eu te congratulo com todas as suas atividades. No mesmo contexto, o herdeiro do trono reforçou que a Noruega está alinhada com as Nações Unidas no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Além da embaixadora da Noruega em Moçambique, a delegação norueguesa estava composta pelo ministro do Desenvolvimento Internacional. O Reino da Noruega tem prestado apoio ao país há mais de 40 anos, com destaque para as áreas como energia, saúde, gênero e apoio ao setor privado. Em 2018, Moçambique foi o terceiro país da África Austral que mais fundos recebeu do país nórdico, com cerca de 35 milhões de euros. o Luz